Música Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Que bom! Você está feliz ou você está triste? Eu vou pedir uma coisa para você, que você agora sente um pouquinho Pode ser no sofá, pode ser na sua cama de perninhas cruzadas Aonde você quiser, até numa rede, não é verdade? Pode ficar aí quietinho, para mais uma aula que nós vamos ter hoje Uma viagem, sinta como se você estivesse agora no seu avião Lembra que nós estamos viajando pelos panoramas da Bíblia? Pois é, nós vamos viajar novamente Mas talvez você esteja perguntando, por que é que a Tia G está com esse guarda-chuva? Por que é que a Tia G está com essa sombrinha? Não é verdade? Deixa eu perguntar algo para você Você tem medo de escuro? Você tem medo de trovão? Você tem medo de chuva? Tem gente que tem medo de chuva! Pois é! Mas olha, esse guarda-chuva nos protege da chuva, não é verdade? Mas olha, nós vamos viajar E nós vamos para um lugar Onde o nosso amigo Jesus Que é todo poderoso Vai nos mostrar uma história maravilhosa Nós vamos continuar em Israel Mas dessa vez Próximo do mar da Galileia Exatamente Jesus estava às margens ali E nós vamos falar exatamente sobre isso Sobre uma praia em que Jesus estava E nós vamos fazer essa viagem lá Tá bom? Ó, não é para você ter medo de nada não, tá? Eu vou te mostrar Que Jesus é aquele que tira todo o medo E por causa disso Nós vamos orar agora Antes da gente fazer essa nossa viagem Tá bom? Nós vamos orar Que é o nosso momento de oração Feche seus olhinhos Para nós fazermos a nossa viagem Tá bom? Feche seus olhinhos onde você está Fica bem quietinho Se tem gente fazendo barulho à sua volta Você vai dizer Silêncio, pessoal É a hora da oração Feche seus olhos Vamos lá? Senhor Jesus Muito obrigada por mais essa tarde Eu estou aqui sentadinho ou sentadinha Do teu lado Para ouvir mais uma palavra Para saber mais da Bíblia Para viajar por lugares maravilhosos E conhecer o que o Senhor fez de maravilhoso Por aquelas pessoas E pelo que o Senhor tem feito por mim também Senhor Jesus Fala o meu coração nessa tarde Aquieta meu coração Em teu nome Eu te peço E já te agradecendo Amém Que coisa boa Que coisa boa É orarmos Não é verdade? Olha só Nós estamos viajando Lembra disso? Estamos fazendo a nossa viagem Nós vamos agora para a nossa sexta viagem Eu acabei de dizer Para onde nós vamos? Quem falou aí? Exatamente Nós vamos para Israel Vamos continuar em Israel Próximo a Tiberíades No mar da Galileia E sabe lá? O que aconteceu? Jesus acalma uma tempestade E você pode abrir aí A sua Bíblia Abra a sua Bíblia aí No Evangelho de Marcos No capítulo 4 Aí você vai ver Do 35 até o 41 Eu não vou ler a história Aqui A sua mãe e o seu pai Vai ler para você Anota aí Marcos capítulo 4 Do 35 ao 41 Depois papai, mamãe Ou a titia Quem tiver aí Vai ler para você Olha só A história que eu vou contar Eu vou bem para cá Para você entender direitinho Essa história Tá bom? Estava lá Jesus Na praia Ali No mar da Galileia E ele Estava lá Com seus discípulos Havia uma multidão À margem Daquela praia Do mar da Galileia Todos ali Estavam ouvindo a Jesus Jesus foi para um barco Junto com seus discípulos E lá Ele estava Falando para aquela multidão E aquela multidão Ouvia Aquelas palavras Maravilhosas De Jesus Ele falando Das parábolas Que você tem Que se arrepender Dos seus pecados Quando você faz Algo errado Jesus estava Ensinando Estava dando As instruções Ali Mas olha Já fazia muito Tempo que Jesus Estava ali Instruindo Aquelas pessoas Ah Tinha gente Que ficava Deitado A margem Daquela praia Outros brincando As crianças Mas todos Estavam ali Ninguém queria Deixar Jesus Mas Chegou um momento Em que Jesus Falou assim Pessoal Eu vou me retirar Depois você Lê aí na palavra Eu vou me retirar Um pouquinho Vou me despedir De vocês Tá bom? Tchau Que o nosso Deus Abençoe vocês Eu acho que foi Mais ou menos assim Jesus se despediu Daquela multidão E falou Para os seus discípulos Olha Vamos com o barco Até outra margem Do mar da Galileia E aí Os discípulos Foram Naquela tarde Já a próxima Chegada de noite O mar estava calmo Havia uma calmaria No mar E aí O barco Balançava Balançava O barco E aí Sabe o que aconteceu? O barco balançando Jesus foi Ó Tirar uma soneca Olha os olhinhos De Jesus fechado Vocês estão vendo aí? Jesus Ó Foi pro lado Da proa Botou o travesseirinho Dele E foi dormir E o mar estava bem calmo Bem calmo E todo mundo ali Na maior tranquilidade E Jesus Ó Exatamente Jesus estava ó Rolcando No seu travesseirinho E ele dormindo ó Na maior calma Mas olha De repente As ondas começaram A ficar agitadas E o barco Começou a balançar E os discípulos Começaram a ficar ali ó Olhando pra cima E começou Trulão Trulão Você tem medo de trovão? Tava aquele trovão E aquele relâmpago Começou os trovões E os relâmpagos E o barco Começou a ficar Cada vez mais Balançando E os relâmpagos E as ondas Vinha pra cima Do barco E o barco Quase Afundando E eles tudo ali E Jesus ó Tirando aquela soneca E aquele Magitado E aí De repente Ele Jesus Acorda Acorda Jesus Acorda E aí Acordaram a Jesus Quando acordaram a Jesus Jesus olhou Aquela tempestade E o mar E aquela agitação Das ondas Vindo Jesus Olhou Pra o céu E disse Pra aquela tempestade Olhando pra tempestade Calma Acalma a tempestade Eu te ordeno Que pare Essa tempestade E aí A tempestade Acalmou E aqueles discípulos Ficaram Olhando pra Jesus E dizendo Quem é esse Quem é esse Que até o mar Lhe obedece Eu mostrei Aqui pra vocês Não foi? Agora Deixa eu mostrar Nas imagens Como foi Olha só Jesus estava À margem Falou ali Pros seus discípulos Vamos pro outro lado E eles foram O mar Estava calmo Estava tudo calmo E aí Jesus Fez o que? Ele estava acordado? Não Jesus Ele dormiu Exatamente Olha só Jesus dormiu E aí O mar começou A se agitar O mar ficou agitado O tempo todo O mar agitado E Jesus Tirando uma soneca Mas sabe o que essa história Tem pra dizer pra nós? É a nossa falta de fé Quando eles acordaram Jesus Jesus disse Por que vocês estão Tímidos? Com medo? Por que estão com medo? Jesus se levantou E fez com que o mar Se acalmasse Ele levantou a sua mão E fez com que o mar Se acalmasse E acalmou aquela tempestade Jesus quer mostrar pra mim E pra você Que ele é aquele que acalma Toda a tempestade Seja a tempestade de um mar Seja a tempestade da sua vida E da minha vida Às vezes a gente está passando Por alguma tempestade Uma briga dentro de casa Uma confusão Brigando com os amigos Com os primos Com os irmãos Papai e mamãe brigando Com vovó Aquela agonia na família Aí parece o mar Agitado Mas Jesus quer dizer pra você Nessa tarde Ei Para um pouquinho Eu sou aquele que acalma Essa tempestade Exerça a sua fé Eu acho que Naquele momento Jesus falou pra eles Por que vocês estão tímidos assim? Eu acho que Essa palavra que Jesus dirigiu Aos discípulos Eu acho que ele estava dizendo Vocês podem orar Vocês podem repreender Eu dei autoridade Eu dei autoridade a vocês Por que vocês estão tímidos desse jeito? Com medo Duvidando De um mar Jesus quer que eu e você Acalme o seu coração E tenha fé E tenha fé No domingo passado Eu falei que Sem fé É impossível Agradar a Deus Porque o morto Ressuscitou Lembra disso? Jesus fez o morto Ressurgir Isso é fé Você precisa ter fé Para agradar O coração de Deus Toda tempestade Da nossa vida Um dia passa Mas se nós tivermos Confiança no Senhor Logo o mar Vai ficar calmo Novamente Porque o nome de Jesus É poderoso Jesus é aquele Que acalma Toda tempestade Da nossa vida Então Por que que eu vou ter medo De tempestade? Não é verdade? Por que que eu vou ter medo De tempestade? Olha só o que Esse versículo diz Leia aí Você consegue ler? Consegue? Jesus é o que acalma A tempestade O que que diz Esse versículo? O Senhor É o que? Senhor o que? Guardará você De todo o perigo Exatamente Não tem tempestade maior Que o Senhor Não acalme Você tá conseguindo ver? Não tem tempestade Na sua vida Que Jesus Não acalme O Senhor Guardará você De todo o perigo Tá lá no Salmo 127 No verso 7 Ele Te livra De toda Tempestade Toda Tempestade O coraçãozinho Tá triste? Você tá desanimado? Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer pra você Que Quando a gente tá Com o coração assim ó Vazio Coração triste Vazio Tem alguém que precisa Entrar nesse coração E às vezes o coração tá até Escuro De tanto pecado Você fala Você fala palavrão Você Desobedece Mas eu quero dizer pra você Que quem precisa preencher o seu coração Essa pessoa é Jesus Jesus Precisa entrar no seu coração Jesus Jesus Precisa fazer Morada No seu coração E ele quer ocupar Esse vazio Que tá no seu coração Então convida Jesus Pra fazer isso Jesus Entra no meu coração Tira esse peso Do meu coração Tira esse medo Do meu coração Eu te peço isso Senhor Jesus Então fecha os seus olhinhos Nós vamos orar agora Pedindo isso Coloca as suas mãozinhas assim Baixa sua cabeça E diga assim comigo Senhor Jesus Eu te peço Entra no meu coração Tira todo o medo Eu sei Que toda tempestade Que vier Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha família O Senhor vai acalmar Porque eu creio Que o Senhor é poderoso O Senhor é o meu amigo fiel E é em teu nome que eu confio Amém Você fez essa oração comigo? Que coisa boa Olha Olha Se prepara Para a nossa próxima viagem Nós vamos para a sétima jornada da nossa viagem Não se esqueça Não se esqueça Prepara a sua mala Que nós vamos de novo Pegar o avião Nós estávamos onde? Agora que a gente falou Estávamos em Israel Na Galiléia Junto de Tiberias E Jesus fez esse milagre E Jesus fez esse milagre de acalmar a tempestade E tinha muitos barcos ali em volta também Viu? Não era só o barco de Jesus com os discípulos Vários barcos seguiram a Jesus também E todos eles viram esse milagre Então Até a próxima crianças Confia no Senhor Tchau A noite estava linda Estrelas a brilhar Vagalumes Brincadão Alegres a pescar Mas eis Que o mar Se agitou Uma nuvem Escura O céu Inundou O som Dos trovões A retumbar Uma tempestade Acabará Te chegar Quando estamos com Jesus Não há nada a temer Com Ele aprendemos A tudo vencer Quando estamos com Jesus Não há nada a temer Com Ele aprendemos A tudo vencer Lá 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 Mas Jesus com eles estava E fez a tempestade acalmar Por isso, quando estamos com Jesus Não há nada a temer Com Ele aprendemos a tudo vencer Quando estamos com Jesus Não há nada a temer Com Ele aprendemos a tudo vencer A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Tchau.